Olá, tudo bem? Aqui é o Gerson, beijo das plantas. Desejo para você um bom dia, brindiosamente. Hoje nós vamos fazer um vídeo mostrando para você como que você pode fazer as mudas e o plantio do crota. O crota é uma planta que ela nasce através do galho, da estaquia. Este aqui foi colocado na areia de construção e ele brotou as folhas e agora nós vamos colocar no saquinho para envio. Aqui nós vamos fazer essa muda para todo o lugar do Brasil. Esta plantinha aqui, linda e maravilhosa, a crota. Linda e maravilhosa. Quando ela fica no sol, ela fica vermelha. Ela fica desta forma aqui, acho que foi bem avermelhada. Existem vários tipos de crota. Tem o branco, tem o creme, tem o vermelho e tem o amarelo. Acho que ela é bem vermelha. O crota, ele deixa o jardim incrível, bastante bonito e com grande decoração. Então hoje nós vamos fazer um plantio como plantar crota no saquinho para envio. Então nós vamos primeiro, você pode usar este tipo de saquinho aqui, um saquinho mais ou menos de uns 300 a 400 gramas. Então você vai colocar o substrato, tem que ser leve, você vai colocar primeiro a terra aqui. Colocar um pouquinho de terra embaixo, mais ou menos a metade, mais ou menos a metade. Depois você vai colocar a planta em cima aqui. Depois que você colocar a planta, você vai e coloca o substrato por cima novamente, para poder afirmar as raízes. Depois, é só colocar na sombra por alguns dias, não na sombra dentro de casa, na sombra, debaixo de uma árvore, onde pega a ventilação. Fica super bonito o crota. Isso aqui é um planta originário da Indonésia. E nós vamos fazer, depois nós vamos colocar nas caixinhas, também, tem esse. Aqui estão. Esse saquinho aqui é difícil de encher, mas ele é o melhor saquinho que tem, para você colocar a muda de cor. Ó, tá vendo? Porque aqui você vai, ele vai. Ele vai bem, bem justinho e não... E não ocupa muito espaço. Eu gosto dele aqui, ele é meio, meio trabalhoso, mas eu gosto dele. Ele é assim, miúdinho, tá vendo? Fica bem bonitinho, né? Desse jeito aqui. E você recebe na sua casa, desse jeito aqui, bem, bem bonitinho, né? Com saúde. Vai tudo dentro de uma caixa de isopor, derrumadinho, né? Isso aqui, tá? Vai bonitinho desse jeito aqui. Tá bom? Então, nós estamos aqui colocando... Fazendo as mudas do croco, né? Você coloca um pouquinho de baixo, né? Depois você põe a terra. Depois você coloca as raízes também. Isso aqui também daqui é bom também. O que você pode fazer com ele? Você pode fazer assim, viu? Deixa só uma carreira. Faz assim, aperta ele, ó. Tá vendo? Ó. Você apertar ele aqui, ó. Como é que ele fica? Bem, bem arrumadinho. Tá? Então, desse jeito. Você tem um sacinho pequeno. Eu comentei um bastante saco mesmo aqui. Né? Ó, tá vendo? Até o galho. Você vê, ó. Que eu rasguei. Foi rasgado aqui. E ainda ela pegou aqui na ponta, tá? Isso tudo na areia, tá, gente? Você pode colocar na areia. Que ele esermilha com mais facilidade. Tá bom? Também no local que vai de sombra na parte da tarde. Assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Joga sempre a metade da terra, da terra, de cima. Né? Depois, joga outro tanto, né? Dá uma sofradinha, né? E fica super bonito. Ok? Como pra fazer, como pra antacroton. Então, tá aí. Vou sair aqui, ó. Lindo, limpinho. Você só encher. Coloca... Coloca... Coloca da metade. Coloca... Tá vendo? Em cima. Ele pega. Também pode colocar demais. Aí. Tá vendo? Desse jeito aqui. Desse jeito que você planta o seu croto. Dessa forma aqui. Tá vendo? Coloca a metade. Tá vendo? Dá uma socada. Pra tirar um pouco mais da... Da folhas mais velha. E joga aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? E... E... Como é, na casa? E aí. Assim. Bom. Bonito. Tá vendo? Ó. Pode ser só colocar dentro de uma caixinha. Moder aí. mais perto que é para poder você acompanhar bem de pertinho bem de pertinho deixa eu dar uma erguida fica mais difícil vou colocar aqui que você vê melhor você põe metade do substrato no meio esse galo aqui ela brota ela brota com maior facilidade entendeu aqui ó aqui ó coloca novamente aí aqui colocou a plantinha aí você coloca a terra você coloca a terra a folhagem ela começa a produzir a folhagem essa folha grossa você coloca na areia mais ou menor que assim nesse ângulo assim ó essa parte que ela brota todinho multiplica através da através da estaquia e também multiplica através da folha a folha também ela também produz raiz e aí e aí e aí e aí coloca aqui a terra coloca na metade e aí e aí dá uma só cadinha e coloca a planta e completa de um estado novamente até a boca e aí e aí e depois nós vamos estar para vocês desenvolvimento dela tá eu tenho mais um mundo aí que eu fiz e eu não fiz o vídeo né então eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês para você aprender também isso aqui você pode comprar em casa que vende produtos de jardinagem pela internet você pode comprar milhares deles você pode comprar milhares deles isso aqui é muito bom como isso você coloca e aí e aí dá uma socadinha tá vendo dá uma socadinha bate muito bem linda linda e ó que coisa linda né tá vendo que bonitinho e assim aqui aqui o que ele é meio chato de abrir mas aí pra enviar ele é ótimo porque ele cabe mais muda ele cabe mais muda e ele cabe menos tempo certo? e aí dito jeito aqui você recebe a sua muda pelo correio né você que não não conhece essa planta puxa na internet que você vai ver tá isso aqui é a muda do croco né o croco da indonésia né o croco da indonésia e aí eu compro isso aqui mas eu compro essas coisinhas assim mas eu não uso eu não uso porque eu costumo trabalhar com a mão aqui ele é até bom que é pra encher assim ele é até bom que é pra encher ele é bom você pode comprar até aqui também em casa de produtos que vem de material pras jardinais de ração de cachorro dá pra você também plantar aqui ele tá sem folha mas a raiz ela tá perfeita tá vendo então vai plantar aqui depois é só colocar aqui na caixa certo vou deixar aqui com paciência né tudo tem que ter paciência se você não tiver paciência nada é feito é é é é é você com a mão enolada ele é meio difícil de abrir porque ele fica deslizando então você pega mesmo assim na terra e aí você vai vai abrindo ele aos poucos, ó, tá vendo? você colocou a terra, ele já fez, já consegue abrir, tá vendo? tá vendo? você consegue abrir então isso aqui como fazer, como preparar a muda de crópolis, né, para envio, lembrando isso aqui nós enviamos, nós enviamos para qualquer lugar do Brasil, né, essas mudinhas lindas e maravilhosas, tá? colocou a muda, colocou a planta e agora é só colocar ela aqui, ó, linda, né? lá vai bonita é bastante deixa eu, primeiro, dar um pause aqui então nós vamos continuar a fazer o nosso, o nosso plantio, né, de cróton colocar ela aqui, ó, colocar aqui, ó e aí coloca aqui a plantinha coloca a terra colocou a plantinha aqui aqui são todas as plantas, né, você tá vendo? aqui colocou as mudinhas aqui colocou as mudinhas aqui colocou a terra deu um batidinho aqui, ó deu um batidinho tá vendo? tá vendo? lembrando que essa planta aqui, ela foi colocada só o galho na areia, tá? deixou os dois meses de dois a três meses, agora ela brotou e aí você vai e faz as suas mudas você pode fazer dentro de caso você queira adquirir as mudas do cróton né? é só você enviar, é só você perder o seu pedido enviar ela nós enviaremos ele pelo correio pra você ok? isso aqui é o cróton, uma planta da Indonésia uma planta que ela dá ela dá um ela dá um um toque muito especial no jardim você pode plantar em vasos fica muito bonita em vasos ela é um destaque maravilhoso fenomenal muito bonito o destaque dessa linda planta aqui lembra? e bateu aqui ó colocou a mudinha e daí tirar a folha maior você tira eu não vou tirar deixa aqui deixa ela aqui esse aqui é o cróton da Indonésia cada você queira adquirir suas mudas vai lá no número da inscrição do vídeo lá está os contatos ou também tem um telefone que você pode também entrar em contato conosco no telefone 996 né? 51 59 52 ok? tá aí ou 988 14 10 00 colocou o galinho e colocou aqui e aí ok? e aí por diante tá bom gente? vamos lá tudo bem? mais uma vez nós vamos fazer aqui esse vídeo né? e vocês que tem que tem desejo de conhecer Sarocaba vocês que gostam de assuntos importantes vocês que não conhecem essa cidade linda e maravilhosa entra nesse canal né? o nosso caro amigo área 15 poderaste né? área 15 poderaste do nosso amigo doutor Lucas é um canal aonde você vai conhecer a nossa cidade pessoas lindas maravilhosas faz uns grandes comentários nossos queridos médicos profissionais está ali para dar um apoio caso você queira aprender e saber sobre a nossa cidade entra nesse canal muito bacana área 15 poderaste né? e você também pode vir até aqui Sorocaba se quiser consultar um dentista doutor Lucas né? e também o nosso amigo Ricardo Rodrigue tem um canal lá na nossa cidade paraíba lá onde ele mexe com chacra lá onde ele mexe com acerolas jabuticaba te ensina a você cuidar das suas plantinhas com um grande carinho Ricardo Rodrigue está lá no YouTube entra no canal dele e acompanha o canal dele data a sua gestão e também as suas críticas aqui nós vamos agora terminar o nosso trabalho fazendo o nosso o nosso nossa mudinha de planta como planta muda de cróton né? você pode fazer seu plantio ou também nós enviaremos para você o cróton da Indonésia uma planta maravilhosa que vai dar um grande destaque no seu jardim na sua casa na sua fazenda lindíssimo isso aqui é um grande destaque fácil de cuidar gosta muito de sol só pleno quando ela está no sol ela fica bem vermelhada ela fica bem vermelhada dessa cor aqui está vendo? e quando ela está na sombra ela fica assim dessa cor verdinha está vendo? o saquim é bom dessa forma aqui porque ele cabe mais né? ele cabe menos terra e cabe mais planta ele vai com mais ele é mais fino né? você pode ver se ele é fininho tá vendo? colocou aqui deixa bem molhadinho né? tem um pé de moreia então está aí gente como fazer muda de cróton está aí espero que você tenha gostado do vídeo que Deus abençoe né? aí lindo né? caso você tiver interesse é só você ter contato conosco lembrando que essa terra aqui é uma terra é uma terra fofa é substrato né? uma terra leve tá? que não pesa nada e é excelente para a planta ela ela se desenvolver mais as suas raízes tá bom? então vai desse jeito que está aqui né? não vai morrer a sua planta porque ela vai já vai estar pega né? colocou dentro da caça de isopor você recebe a sua plantinha maravilhosamente saudável dessa forma aqui tá vendo? lindo e maravilhoso ok? aqui e você pode usar se você não tiver substrato aí você pode usar o esterco de gado é misturado com terra vermelha coloca dois carros de esterco de gado e um carro de terra vermelha mistura bem isso é bem misturado mistura bem e pode colocar um litro de adubo mineral 04148 mistura bem tá bom? e pode fazer o seu plantio tá bom? se inscreve no nosso canal do nosso amigo área 15 poder artes ok? e também no canal do Ricardo Rodrigues ele tem uma chacra linda e maravilhosa ok? então tem um forte abraço dá um like e se inscreve também no nosso canal que Deus abençoe até o próximo vídeo o próximo vídeo é só